E aí galera, hoje é domingo, dando sequência no Taikai de Jininjutsu, que aconteceu na sexta, no sábado, o dia inteiro e hoje também vai ser. Que horas são aí, Mozico? Ixi, não sei. Acho que é umas 8 horas. Umas 8 e pouco da manhã. Essa é a Bruna. E agora a gente tá indo pegar a maninha. Tá garona, hein, Mozico? Irmão. Melhor, né, que esses dias aí, tudo. O calor do capeta lá. E uma coisa importante a dizer também é que o meu Mozico está dirigindo. Começou a dirigir foi essa semana, né? Nenhum ponto na carteira ainda? Nenhum. Nenhuma morte? Também não. Legal. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. A quebrada da maninha ali é o meu prédio. Você foi ver, tá focando, tá focando o prédio. Pô, abre aí. Olha, Naruto. Eu vou embora, sonho. Vai a pé, otário. Maninha, explica pra gente o que é o Taikai. O Taikai é um tipo de seminário. Só a partir de uma certa gradação, você pode dar esse seminário, autorizado pelo Soki, que é do Japão. Então, como é uma arte marcial japonesa, dirige japonesa, a gente fala Taikai, toda vez que fala seminário. Hoje é dia de feira também, né? Bem na frente da rua do Dojo. Pelo menos até muitos pastéis que a gente come. Olha só que beleza. Que pastel? Eu não posso comer pastel, vamos ver. Essa é outra questão também, que eu tô no meio... Eu tô no meio da dieta, preparação lá pro campeonato de fisicoturismo. Que preparação? Ué, pode-se dizer que é uma preparação, né, Muzico? É, mentalmente, se você for. É, porque eu não tô conseguindo dar 100% no foco no negócio. Tô tendo que treinar artes marciais normal, né? Nada. Tanto que esse... Tem que uma noite, né? Não, não é qualquer coisa. Ah, mas ainda tem que fazer umas mamita com ovo, ele comeu ovo e com ovo ontem. Eu não como qualquer coisa. É, meus ovos. Então esse vídeo é pra mostrar também que eu não tô conseguindo dar o foco necessário no campeonato, porque... Ó, Taikai. Correu o dia inteiro ontem. Imagina o dia inteiro sem ficar treinando, é muito desgastante, né? E ainda sem comer, muito tempo sem comer. É, muito tempo sem comer, treinando e tal. Chegamos no dojo. Vamos chegar em último, já não tá no lucro ainda, né? Sim, o objetivo é não ficar em último. Vamos ver se vai dar certo. A gente tem que vir mais cedo que a galera pra gente poder abrir aqui, porque a BruBru ficou encarregada de abrir a academia. É, e tudo o resto. Academia Nova Arena. A FIGHT TO SURVIVE! A FIGHT TO SURVIVE! RANALDO MERLOTO RANALDO MADRES, tickando o futuro. A FIGHT TO SURVIVE! ... Obrigado. 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 E aí, maninha, o que você está achando desse negócio? Estou achando que ele já foi dando dedo. Ô, Lucas, vem, aproveita. Estamos aqui no evento do Christian Petrocello. Isso. Já estamos no terceiro dia. É um intervalo já. Minhas pernas quase não se movem mais, que é muito trabalho de perna durante os dias. Sim, hoje é domingo, né? Então a gente já treinou na sexta e treinou no sábado o dia inteiro. É, agora falta a parte da tarde, mas embora eu esteja bastante cansado, eu tô com bastante energia, assim, bem revitalizado. Fazia tempo, três anos, três anos, acho, sem evento nenhum, sem a gente se juntar. Aí era, tava com saudade de, mais do que só treinar, de tá com a energia de todo mundo junto, sair do nosso conforto, do nosso próprio dojo. Que a gente, às vezes, dentro do próprio dojo, se retroalimenta com nossas próprias ilusões, né? A gente vinha aqui e compartilhar com outros instrutores, outros praticantes, com o meu mestre, né? É bom que tira todas essas ilusões que eu posso ou não ter criado e me coloca de volta no prumo do caminho correto, né, Nath Marcelo? Sim, a pandemia deixou sem Taikai desde 2019, né? 19, 19. Aí agora, esse Taikai de hoje aí, ele falou que o objetivo do Taikai, né? Ele falou, né? Falou que o objetivo do Taikai, além de juntar todo mundo, agora ele falou uma coisa muito interessante, né? Que o objetivo é justamente que não se crie esse telefone sem fio somente, né? Pra gente filtrar, pra gente conseguir compartilhar os reais ensinamentos, o Hatsune Sensei e as coisas que são mais entendimentos ou coisas do tipo vão pouco a pouco sendo extirpadas da arte, né? Porque é uma arte milenar, vem passado de pessoas a pessoas e eventualmente acontece um ou outro desvio do entendimento. Esse é o primeiro Taikai? Não, é o segundo já. O primeiro foi em 2019 que eu fiz. E tem diferença na sua visão do primeiro Taikai pra agora? É porque assim, eu praticamente comecei a treinar no primeiro Taikai. Mas é muito diferente? Eu fiz o vídeo aqui no canal, aí depois eu fiz alguns treinos esporádicos, aí eu tava no Taikai só de boa na sexta-feira, aí o Christian me viu e falou, por que você não entra e não sei o que? Aí você falou por que? Eu nem treino isso, né? Aí ele falou, não, mas pode entrar. Aí no sábado eu apareci de kimono, que o Fernando me arranjou um kimono. Treinei e tal, no domingo eu já apareci com a faixa branca. Aí ele falou, na sexta-feira você veio só pra assistir, no sábado você apareceu de kimono, domingo apareceu de faixa branca, na próxima semana você vai estar de faixa preta. E esse tempo que você tá treinando, você treina muitas coisas, já viu muitas coisas. Tem alguma coisa que você só vê aqui ou algo que você se sente que é interessante, que talvez outra arte não proporcione ou algo que é uma outra visão que é diferente? Eu acho que, tipo, é arte marcial, né? Não é uma coisa assim que a galera tá acostumada, que é uma coisa prática, tipo, chutar o saco do cara, simplesmente, entendeu? É uma coisa que engloba muito mais coisas do que só defesa pessoal, pra você evoluir de várias formas diferentes. Eu vejo, assim, muito parecido com o sistema, né? Tem muita coisa parecida com o sistema. É interessante que eu vejo o pessoal do sistema, o pessoal que vem muito usando o sistema, às vezes eles chegam em algumas mesmas conclusões, mas por caminhos diferentes, assim, movimentações e tal. Claro que historicamente é bem diferente, mas todo mundo ainda é humano, né? Parece que são caminhos diferentes pra chegar no mesmo lugar, né? Os lugares são bem próximos, são paralelos, por assim dizer. É interessante. E aí, quer falar do Christian ou a gente vai lá falar com ele? A gente vai lá falar com ele. O Christian é argentino, né? Treina há muitos e muitos anos, ele começou a treinar nos anos 80, né? Já viajou pro Japão dezenas e dezenas de vezes, já mais de 50 vezes, muito próximo ao grande mestre, Hatsumi Sensei. E é um cara de um nível técnico e humano muito alto, assim, é uma referência muito grande dentro da Bujinkan. Um nome que quando você tá no Japão treinando lá, você fala, ah, você treina? Ah, não, eu sou lá do Brasil. Ok. Você é aluno de quem? Ah, do Christian? Ah, do Christian. Muda, assim, a maneira que você é tratado, porque ele é um cara muito respeitado. E, ao mesmo tempo, por isso mesmo, por ele ser um aluno muito devoto do Hatsumi Sensei, é difícil até ser aluno. Tem hora que é complicado, é... Exigente. Exigente e ele faz que você seja mais exigente consigo mesmo também. Não é ele somente que exige, né? Você, pra se manter realmente um aluno sincero, você acaba tendo que ser mais exigente consigo mesmo. É, eu vejo, assim, que o ninjutsu é meio difícil, assim, encontrar professores bons, assim, né? A meu ver. É, o ninjutsu, a Bujinkan, ela é muito livre, né? Então, não existe uma associação que o controla muito. Então, depende muito da... Que a pessoa esteja muito conectada com a fonte. E nem todo mundo tem essa capacidade de estar sempre indo pro Japão, de estar com o professor que tá sempre indo pro Japão, né? Sim. Então, é necessário esse tipo de coisa pra você não... Como eu falei, né? Pra você não se desviar, não se retroalimentar com as próprias ilusões e tal. Então, acontece essas pessoas, elas se afastam um pouco de estar compartilhando, de estar tendo uma interação, de acabar indo pro... Acabar criando a visão dela, às vezes, né? Cria a própria visão dela, né? E aí, não é que deixa de ser Bujinkan, mas talvez não esteja tão conectado na fonte quanto alguém que tá três vezes no ano, retreinando com o grande mestre. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Então, Cristian, queria saber, assim, sobre a sua experiência que você tá tendo esse Tai Tai, a sua ideia que você queria passar nesse Tai Tai também. Você traduziu, não? Para mim, é uma alegria estar aqui depois de três anos. Para mim, é uma alegria estar aqui depois de três anos. Há três anos que eu não venho ao Brasil, por causa da pandemia. Tinha três anos que eu não venho ao Brasil por causa da pandemia. Mas também é o 21 aniversário do meu primeiro seminário no Brasil. É uma alegria, como qualquer maestro, como qualquer padre, ver crescer seus filhos. É uma alegria, como assim, como qualquer mestre ou pai ver crescer seus filhos. Sim, o Brasil, para mim, é uma família também, né? Me han recebido durante essas duas décadas sempre com alegria, amor. O Brasil, para mim, também é como uma família, né? Eles receberam essas duas décadas sempre com alegria e com amor. Então, eu vim para casa. E como vim para casa? Ah, legal. Eu vi que no meio ali da aula, você explicou sobre o Shigen Hanamitsu Daikamiô. Você poderia explicar de novo o sentido? O Shigen Hanamitsu Daikamiô é uma frase que Hatsumi-sensei recebeu de Takamatsu-sensei, Takamatsu-sensei recebeu de Shigen-matsumitsu toda, um dos seus maestros. E dentro de esse linaje se vem ensinando. É uma frase de nove sílabas. Normalmente repetimos Shigen Hanamitsu Daikamiô, mas para entenderlo, devemos estudiarlo ou compreenderlo ao revés. Daikamiô, Hanamitsu, Shigen. Daikamiô é a grande luz. Quando pedimos grande luz, é um acto de humildade. Nós estamos pedindo e reconhecendo que simplesmente somos ignorantes, que vivemos na puridade, assim que precisamos grande luz daikamiô. Essa grande luz nos leva a compreensão de que Hanamitsu é um estado de harmonia, de equilíbrio. Também um estado no budismo onde estão os paramitas. Os paramitas são valores que o budista deve participar. Não necessariamente ser budista, mas sim compreter esses valores de bem-indigo, tolerância, paciência, etc. E uma vez que você tem essa experiência de Hanamitsu, passa a Shigen. Shigen é um estado no qual transcendemos a dualidade, o Yin-Yang, o Yin-Yô, a luna, o sol. Estamos mais além da dualidade, mais além do enquisamento. Estamos pensando, isto serve ou isto não serve. Então, o Shigen Haramitsu daikamiô é uma frase que repetimos ao princípio e ao final de cada classe como uma sugerência ou peticão para a nossa prática. Uma direcção para onde queremos ir, queremos lucro, queremos compreensão, queremos tolerância, queremos uma superação de melhores seres humanos. Junto com o Shigen Haramitsu daikamiô, geralmente o professor faz uma sequência, né? Com as mãos. O que são essas sequências? Quer falar? A sequência é uma cerimônia japonesa na qual sempre se juntam as palmas, se aplaudem, uma reverência e se vuelvem a aplaudir. Isto é uma reverência que está tanto no Shintoísmo como no Rudismo, e é simplesmente juntar as palmas, é uma união entre os opostos, em nosso centro. Então, não somos Yin, nem somos eu. Somos Yin e Yang. Estamos em nosso centro. E isto é uma chamada. Normalmente, por exemplo, no Shintoísmo, se toca a campanha e se aplaude para chamar a atenção dos Kamis, de os Bioses, para que escuchen. O Budismo é igual, mas é o Buda. É simplesmente isso. A reverência, a baixar a cabeça, é um acto de humildade e agradecimento. Muito bem. Isso é o que fazemos. Estamos saludando aos ancestros, aos maestros que dieron a sua vida para deixá-nos este caminho. E depois nos estamos saludando entre companheiros, maestros e alunos. Uma forma de humildade, de baixar a cabeça. Bom, que o siga a Nael de Mezcadán, que sempre tem coisas interessantes que fazer. Um seguidor das artes marciais e também do entregamento físico. E isto é muito importante para a saúde. cuidar nosso corpo é o primeiro, não temos que falar somente sobre o espiritual. Sino, esse espírito precisa de um envase. E esse envase tem que cuidar, esse corpo. Ele tem um muito bom treinamento físico. E eu acho que são pontos importantes para todos vocês. Então, sejam a seguir. Não somente aqui, mas também de pessoa a pessoa. para visitá-lo e aprender diretamente. Porque a câmera, o YouTube e o Instagram é muito virtual. Também precisam de treinamento físico. Assim que, juntem-se com os maestros e treinem de pessoa a pessoa. E aí, o que é o que é o que é? Obrigado. Ok? Então galera, acabou aqui o Taikai. Esse é o Fernando, meu professor. Tudo bom, pessoal? E o que significa essa medalha aí, Fernando? Essa medalha aqui é de membro de honra de Gujinkan Tenryu Dojo, que é o Dojo na Argentina do Christian. Então ele me presenteou, me consagrou um membro de honra do Dojo dele. Entendeu? Como ele é meu mestre, eu pratico com ele, então ele me deu essa, vamos assim, essa honra de ser um aluno dele, assim, mais... Ah, um aluno que tá representando ele e tal. Isso, eu organizei o evento, venho há muitos anos treinando com ele. Ele me deu essa medalha de presente aqui, que eu ainda tô caindo a ficha, tô meio confuso ainda, mas é uma grande honra receber isso do mestre como ele. E o nosso Dojo teve graduados aí, né? Teve graduados. Tivemos agora o Fernando Ferrari, que o Merlot pode mostrar ele lá. Ele foi recomendado para a graduação de Shihan, da Gujinkan, que seria o grau décimo da faixa preta, né? Décimo dan. Alguns podem ter confusão com as graduações da Gujinkan, de que, nossa, é um nível muito alto, mas nós não temos carência de tempo, somente nível técnico e, vamos assim, maturidade correspondente à graduação. Então, como ele demonstrou tal comprometimento, tal nível, ele foi promovido a esse grau. Sim, é que a contagem é diferente de Dan, de outras artes marciais para Gujinkan, né? Isso, as pessoas estranham, mas, na verdade, é comum e estão corretas, mas cada arte tem a sua forma de graduar, de colocar essa graduação para os seus anúncios. E vai até o décimo quinto, né? Até o décimo quinto dan. Entendeu? São quinze graus. Bom, galera, estamos voltando para casa, acabou o Taikai, finalmente, né? Sexta, sábado e domingo. Mozico está dirigindo, está escuro. A gente não pode ligar as luzes, senão vai atrapalhar ela. Ela está aprendendo a dirigir, coitada. E aí, maninha? O que você achou, hã? Tem alguma técnica aí do Ninjutsu que te lembrou o Naruto? Não, a única coisa é que... Você que é uma fã de carteirinha do Naruto, tem que dar essa declaração. Ele fez os kujis, né? Que são os selos de mão, que são para abrir alguns portais internos, que é a mesma coisa do Naruto, mas aí não funciona, né, gente? É só uma questão histórica que eles fazem esses kujis. Não funciona, ela falou? Não, não é que não funciona. Não vai sair voando, andando em cima da água, não vai subir em árvore, não vai dar rasengan em ninguém, irmão. Entendeu isso?